Conheça a LB Store, o melhor site para comprar smartphones, receptores, perfumes importados, tudo com os melhores preços. Navegue por uma ampla seleção de marcas renomeadas e encontre os produtos que você deseja. Compre com confiança, sabendo que oferecemos produtos autênticos de alta qualidade. Entrega rápida e segura, direto para a sua casa. Não perca tempo, acesse agora mesmo. LB Store 215.com.br, seu mundo de tecnologia e qualidade. Link na descrição. Falei rapaziada, é o seguinte, é o seguinte. O Palão 1984, tá? Nós estamos limpando ele, deixando ele limpinho, ó. Bancos personalizados. O eletricista era para ter vindo hoje cedo e não veio. Acho que ele vai deixar vir para a segunda, tá? A elétrica dele já está paga. Uma elétrica dessa aqui, para fazer uma elétrica completa. Hoje, aqui na minha região, com fio, relé, fusível, caixa de fusível, tudo, sai na faixa de 4 mil, beleza? Já apaguei o eletricista. Ele está mexendo aqui para mim. Chegou o Opala aqui, ó. Esse aqui é um diplomatão preto, de um pessoal aqui da cidade, tá? Ele viu o serviço que eu fiz aqui e falou assim, ó William, eu fiz um serviço com funilheiro. Aí eu não gostei muito, aí desanimou, deixou o carro guardado. Aí cachorro subiu, gato entrou, rato fez a festa. E o carro começou a pipocar, ó. Colocou uma capa nele, ó. O problema de capa é isso aqui, tá? Muitas vezes é melhor você deixar o carro sem capa, sem nada no tempo, do que deixar capa, ó. A capa faz subir umidade por debaixo da tinta, ó. Pipocou tudo aqui, o porta-mala, o cachorro riscou. Aí, estamos fazendo o polimento dele, ó. Ó o risco aí. Por que que estou fazendo, não está fazendo o polimento dele? Para ver o que que presta e o que que não presta. Já identificamos alguma coisa. Porque por mim, é igual eu falo, eu já condeno tudo logo. Porque eu já vou fazer, né, eu já faço tudo. Porque se eu faço uma parte e alguém vê esse carro na rua, fala, ah, é o William lá que fez. Aí vê mal feito, aí já fala. Olha aqui, tudo texturizado, pintura texturizada. Não sei se vai dar de ver no vídeo aí, ó. Ela está fazendo o polimento nele para isso aí, ó. É igual eu falei, não. Primeira coisa que eu tenho que fazer é o polimento. Que ele pintou, não poliu ainda, né. Chamando na lixa mesmo no 12. Ó, aparentemente está bonitão, né. Mas você chega aqui, ó, com o olho clínico, ó. Tá vendo aí? Tá vendo aí? Estourando por dentro, ó. Não sei se você vai conseguir ver. Ó, está estourando por dentro. Você entendeu? E ele é um carro que não tem brilho, cara. É uma pintura metálica que não tem brilho. Aí ele está fazendo o polimento. Aí assim que ele terminar aqui, o dono vem e eu falo, ó. Aqui, assim, 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 assado. E passa o preço. Se ele for fazer bem, se ele não for fazer, ele já leva o carro. Polido, tá? Lembrando, o dono paga o polimento, tá? Porque isso aqui é um polimento. Por exemplo, se ele fez o polimento, 50% do carro estiver bom, beleza. 50% do carro já está pronto. Igual aqui, ó, o tetão dele, ó. Você olha aqui, está bonito. Mas se você olhar bem, bem mesmo, você vê marca de lixa, ó. Ó. Cheio de marca de lixa. E buraquinho. O que é buraquinho? No Prime. O cara fez a massa e ficou com o buraco. Não corrigiu na Kombi Fill. Ficou buraquinho. Aí ele passa o Prime, lixa o Prime, não corrige. Na tinta vai aparecer, cara. A tinta não vai cobrir nada. A tinta só vai dar cor. Ó. Microbolha. Risco por debaixo da tinta. É isso aí. Pra mim, pra mim. O cara quer ficar bom. Agora ele vê aquele opala azul ali. Quer que fica bom? É, tem que fazer tudo. É, socar o kit 80 nele inteirinho. Tirar tudo aí. Aí ele vai trocar da coca, ó. Não é fraco não. E olha aqui, ó. Você entendeu? Então fica assim. Vai fazendo o polimento aí. Assim que acabar o polimento. Assim que acabar o polimento, o dono vem e vê. Beleza? Um cara no Instagram agora me chamou perguntando o preço desses opala aqui, ó. Desse e desse. Eu não vou vender mais, tá? William, por que você não vai vender mais? Porque é o seguinte. O cara fala, ah, eu quero comprar. Ele pede mil fotos. Vídeo. CPF, RG do carro. Pede tudo. Depois nem responde no meu telefone. Nem fala que não. Fala não, não quer não. Então, não vou vender mais, tá? Eu sei que eu tava vendendo por sete, aquele ali por cinco. Não vou. No dia que eu não acabar esses carros de cliente aqui, né? Coloca pra mexer nele. Depois de pronto, é cinquenta conto. Aí, muitas vezes é mais fácil de vender quem tem dinheiro, porque ele quer qualidade. Do que você tá com um carro assim, né? Esse eu vou mandar um SS. E esse é um Comodoro Teto Las Vegas que eu vou fazer. Da mesma cor. Esse vai ser vermelho. Beleza? Tá, é isso aí. Ah, pode. Aí, rapaziada. Diplomatão. Polido. Tá. Aí, agora dá de ver os... Baixa o som ali, por favor. Senão a música vai atrapalhar nós. Ó. Marcas de lixa. Craquelado. Quebrado. Dá de ver, ó. Infiltração aqui de ferrugem por baixo. Aqui, aqui. Aqui, marca de lixa. Furinho de primer. Furinho de primer, furinho de primer. Ernest queimado. Porta-mala, então, nem se fala, né? Ó. Todo pelotado. Toda peça tem um negocinho. Mas isso vai ficar o critério do dono, né? Se ele quiser mexer ou não. Vamos colocar a capa nele agora. Colocar a capa no bicho. Aí, rapaziada. Areia. Brita. Tijolo. Andaime. Cimento. Cical. Aí, cadê a vasilha da bruta ali? Cical. Pensa num cara feliz, hein? Tô feliz, cara. Tô feliz. É bom. É bom ser feliz, né? Tá aí, ó. Ferro. Tá louco. Deixa eu desligar aquele som ali. Então, não vai dar pra falar. Você não pode dar direitos autorais. Ex, passa a palavra nas ruas. Que volta. Retorno das obras, rapaziada. Retorno das obras. Ó. O pessoal veio aqui, dono desse carro aqui, ó. Desse diplomatão. Beleza? Ele foi polido, né? Ó. A coisa mais linda do mundo. Foi polido, mas... Ele tem diversos defeitos e os donos querem arrumar. Eles querem um carro padrão. Então, vamos fazer um carro padrão. Rapaz, na hora que eles chegaram ali e falam... Pô, Ilha. É longe aqui, hein, cara? Falei, pois é. O cara vinha aqui. O cara que tá aqui tem que ser bom. Porque senão ninguém vê, não, rapaz. Aqui é longe, cara. Mas é isso aí. Meus amigos. Vamos fazer... Um diplomata saiblusa marrom. Cara, eu tenho uma história muito bacana com o diplomata saiblusa marrom. Antes de comprar meu Opala, eu namorei por muito tempo. Um Opala saiblusa marrom. Ele era marrom, escuro embaixo e um cremezinho em cima. E ele tinha duas faixas que passavam assim de fora a fora. Na época, ele era marrom por dentro, coisa mais linda. Era seis mil reais. Antiga, na época que os Opala eram baratos, né? Isso em 2008, 2009. Eu trabalhava pros outros, né? De funcionário, como que compra? Não compra. Não comprei. Ficou na tela do meu computador esse carro, ó. Era bom negócio. Tem OLX e bom negócio, né? Era bomnegócio.com, vindo bom negócio. Resumindo, não comprei. Será que esse Opala ainda existe? Pois então. Os donos vêm aqui e falaram, não, Willis, esse carro aqui era saiblusa marrom. Falei, nossa, eu não acredito numa coisa dessa. Vamos pintar ele de saiblusa marrom, rapaziada. Vamos roquitar ele todinho. Nivelar essas portas aqui, ó. Tá vendo? Você tem que ver o carro quando ele é bem feito. Você tem que ver a continuidade aqui, ó. Você vê que o paralama vem aqui. Já dá um holograma pra dentro, pra fora lá. A imagem não completa. Então, ele é o quê? Ele é um carro mal feito, mal preparado. Ou foi feito com as peças fora do lugar. Não pode. Você tem que fazer com as peças no lugar. Ah, mas eu quero pintar entre as portas tudo. No final, pra pintar, você tira e pinta. Entendeu? Mas você tem que fazer a preparação com as portas no lugar pra dar nivelamento. Ele não deu, ó. Do paralama faz assim. Da porta a outra faz assim. E de lá, de lá faz assim. Fechou? Cara, diplomata, saiblusa marrom. Você tá doido. Ele é um projeto... Após aquele do Matheus. Tá terminando o Matheus, encosta ele e faz. Ele é preparação e pintura. Beleza? E o retorno das obras do espaço pra lá nas ruas. Por isso que eu tô feliz. Fechei aqui. Mais um serviço. E retorno das obras do espaço pra lá nas ruas. Isso aqui é um... Só uma dica pra você, ó. Eu vou falar uma coisa que eu não queria falar, mas eu vou falar. Pra você que fica perdendo tempo aí, ó. Falando mal de mim na internet. Colocando vídeo meu na internet. Tentando fazer alguma coisa contra mim. Enquanto eu tô vivendo minha vida e tô progredindo. Você tá aí, ó. Preocupado comigo, ó. Eu tô progredindo. E você? Cada um faz o seu. Que aqui é bruto, rapaz. Eu falo, ó. Vamos pra cima. Fiz o sorteio? Fiz. Parei? Parei já. Não precisa mais. Porque a intenção do meu sorteio nunca foi viver de sorteio. Eu sempre postei conteúdo. Tem diversos canais aí. Diversas páginas que deixaram de fazer tudo. Só pra fazer isso. Não. O intuito meu aqui era salvar os carros. Muita gente não entendeu. Mas tá aqui, ó. Continuidade. Fazer esse paredão tudo aqui. Rebocar tudo aqui. Rebocar tudo por fora. Fazer contrapiso. Fazer. Calçada. E vai ficar bruto, hein? Deixa eu fechar o pretão aqui. Senão ele vai ser jatudinho. Deixa eu fechar aqui. Bruta! É o retorno, bruta. O retorno das obras no espaço. Fala nas ruas. É. Acabou bagunça aqui de pegar sol à tarde. Então que vamos. Mas espera que esse pedreiro não esteja... Não tenha errado na conta. Isso aí. Isso aí. Então que vamos. Tijolo. Isso aí, rapaziada. Tijolo. Tudo aí. Aqui é o seguinte, rapaziada. Aqui vai... Vai vir um muro ali, né? Vai continuar. Fechou aqui. Vai fechar aqui quadrado, tá? Essa telha não vai aparecer mais. Aí ele desce. E ele reboca tudinho aqui, ó. Aí o letreiro eu já mandei fazer ali, ó. Espaço ou pular nas ruas. Eu tava pensando em meter uns grafite aqui, ó. Mas isso aí é... É mais pra frente. Porque o cotê, velho. É caro, hein? Os caras... É bruto. Né, bruta? Então vamos que vamos. Orçamento aprovado aí. Valeu, rapaziada. Pela confiança. Então entregando esse camarada aqui. Você já vem pra cá. É fila, tá? E enquanto isso, vou fazendo outros. Beleza? Elétrica do Opalão. Tá saindo. E é isso aí, rapaziada. Muito obrigado por vocês assistirem. Muito obrigado. Eu tô tentando me aperfeiçoar mais e mais. Comecei a fazer uns cursos já também. Beleza? Conhecimento nunca é demais, hein? Vamos fazer cada vez melhor. E o espaço pular nas ruas. Aqui na minha região vai virar referência. Beleza? Quero fazer tudo... Cimentadinho. Aqui nesse canto aqui já decidi. Vai ser a estufa. Tudo bonitinho, tá? Estufa. Preparação. Até tapeçaria elétrica. Aqui, ó. O cara vem montar elétrica aqui. Vai ser o Marinha bacana. O pessoal vem aí, ó. Pode vir sábado acompanhar o seu projeto. Enquanto a gente trabalha, você vai tomando a sua cerveja. Tomando o seu uísque ali, não tem? Assando uma carninha. Pode ficar à vontade. Traz a carne. Chama o pessoal. Fica aí. Fechou? E esse é o intuito do Espaço Palo nas Ruas. De primeiro, eu queria fazer um grupo assim. Um clube coletivo, né? Mas eu acho que não ia dar muito certo a minha ideia, não. Então é melhor eu fazer o negócio do Palo nas Ruas. Os clientes que vêm aqui fazer serviço. Vai ter todo uma estrutura. Vai ter uma sala VIP ali, ó. Com televisão, ar-condicionado. Que vem a esposa, né? Os filhos. Vai ter uns brinquedos lá. Em cima, vamos fazer salas de reunião. Vamos fazer quarto. Pra quem quiser vir de fora, ficar aqui. Entendeu? Vamos fazer um negocinho organizado, rapaziada. Tudo com fruto do meu trabalho. Tudo com fruto da nossa determinação. Bele? O que você tá fazendo aí, Bruta? Vem aqui. Então é isso aí. Sabadão. Bora pra casa. Passar ali, comprar aquele frango. E almoçar. Acelera. Bom dia, bom dia. Bom dia, Bruta. Domingão. Domingão. Não tô fazendo nada, né? Como eu já vendi meu saveiro. Vou ali me emprestar uma estrada que tá esquentando. Tô fazendo ela parar de esquentar. Tem um maçarico aqui que não funciona, né? Vou trocar ele numa moto. O que vocês acham? Tô precisando de uma moto, né? Vamos trocar ele numa moto. Lembra, né, Bruta? Não tá usando, né? Vamos pegar uma moto? Vamos embora. Cadê o maçarico? Olha o maçarico. Olha o maçarico aí, ó. Faz horas que ele tá aí largado. Vamos achar dono pra ele agora. Estamos indo em direção a XLX 250R 1900Z 87, 88, tá? Será que esse cara aqui vai ser igual o cara da outra XLX? Porque o outro pega o celular, pega, troca, tal, não sei o que. Cheguei lá. Não, mano, não sei o que, ele precisa de uma volta. Tinha que dar 200 reais de volta pra ele. Esse aqui eu expliquei pra ele ontem, ó. Eu dei um maçarico assim, assim, assado. Um maçarico desse aí é 2.600 reais, tá? Pode consultar. Ó, ó, ó. Ó o caravan, ó o caravan. Ó o caravan. Ó o caravan. Ele é, hein? Aí eu falei, se você quiser o maçarico, eu passo a ser. William, quando você pagou nesse maçarico? Paguei 600 reais. Tem mais de... Não tinha nem minha salda ainda. Faz uns dois anos, sei já. O pai do caravan, que tinha morrido, tinha oficina. Ele tava vendendo tudo, ele anunciou lá. Não sei se foi 600 ou 400. Uma coisa assim que eu paguei nele. E tá aí. Nunca usei, aí veio a solda mig e falei, ah, vou mexer com o maçarico não. Ele já tem a mig, né? Aí essa moto desse cara, eu tinha mandado mensagem pra ele antes de comprar aquela. Aí ele não quis fazer negócio. Não quis baixar o preço. E essa aqui é a diferença que essa funciona, né, cara? Tá completinha. Só tá parada a jogada lá. Tem que dar uma revisão. Já dá de eu ir pra oficina. De moto, todo dia. Aí eu reformo essa primeira, aí eu ando nela. É... De casa pra oficina, de oficina pra casa, não precisa ficar andando de carro. Olha o Del Reizão ali, ó. Bom de não fazer um Mustang nele, né? Vamos que vamos, rapaziada. Vamos pegar a moto. A moto que eu vou fazer um motor. A moto que eu vou fazer um motor. Não, mas tá igual na minha oficina. Lá, assim mesmo. Não pera. Aqui é um que eu gosto, né? É, aqui eu gosto. Aí, ó. Essa é C14. Vou fazer ela. E esse motor aí, qual que é? Ela diz, esse motor aqui é da Topic. Da Topic, né? Aquele que vai no meio, né? É, o motor da Topeak. Aí eu vou adaptar, o câmbio já tá no lugar, já fiz o tramburador porque ele era cabo, né, que eu vou passar agora na mão. E só acabar de instalar e montar o bicho. Rapaz, mas ficou bom, hein, cara? Pensa no motor que tá excelente. Agora eu vou fazer o suporte, né, pra colocar o coxinho, aí tá sem o coxinho ainda. Só vou posicionar a linhadinha, faço o suporte, boto o coxinho e já era. Essa é a documentação disso. Aí o capuzão aqui, ó, tô precisando desse aqui, mas é frente e baixa. Esse aqui é baixo então, esse aqui é alto. Baixa eu tenho, eu acho que eu tenho lá no colega lá, eu vou pegar lá. Você acha quanto a gente consegue nele? Eu não vejo não, eu falo que sei, mas eu, não é meu. Eu cheguei de comprar uma dessa aqui, mas só que ela tava com o motor da 125, só tava quatro tanques e um motor de 125. Essa perda aqui, ela tá bem, meu, bonita. Eu vou arrumar pra mim ir pra oficina com ela. A pesada é bonita? 6, é. Bonita, né? E essa é a R$250 mesmo, né? Tá R$250 não, não dá pra matar tudo. Meu escapamentão. Isso aí. Aí eu pinto ela e já era. Carregada. O cara aqui tem uns carrinhos, hein, ó. C10 gabine dupla, C14. Cara, o pneu dessa moto tá novinho, cara. Ela tem tudo, velho, ó. Banco, ó. Essa churrasqueira aqui que tava procurando pra outra. Ó o pneu. Olha. Só o caburador que não tem. Tem que comprar um caburador de 250 pra ela, ó. Acelera, rapaziada. Trato feito. Ah, danado. Esse cara aqui é de rocha. Que eu peguei essa moto. Nega o outro, não. É que não sei quem, que ninguém, não. Cheguei lá, ele falou, não, é desse maçarico mesmo que eu preciso. Beleza, vamos descarregar. Pá, conversou. Você viu, mostrou a C10, mostrou a C14 dele, mostrou tudo. Colocamos lá. Não, vamos subir a moto já. Meu sobrinho andava nela, só tá sem o caburador. Tem que comprar um caburador pra ela. Entendeu? Aí ao invés de eu reformar aquela primeiro, eu reformo essa primeiro. Que essa aí é só elétrica. Se eu fazer elétrica dessa aqui. E colocar o carburador, já anda. Mas eu vou pintar primeiro, vou desmontar ela, vou pintar. Vou mandar numa oficina. Não vou mandar o cara mexer na Caziski não, que ele enrolar demais. Essa aqui é ronda, né, cara? Então, qualquer oficina mexe nessa moto aqui. Manda lá pra tirar os vazamentos. E é isso aí, mano. Moto minha. E pra oficina trabalhar. Acelera. Acelera. Ó o que vai, mano. E o frango? Domingo é dia de frango, hein? Ó o X60. Segue. Lifan. Rapaz, acabando essa... Essa obra aí do Espaço Paranazul. Essa é a primeira etapa. Ó, esse aqui é cliente meu, ó. Cliente. Acaba monitoramento. O mais bruto do Mato Grosso. Acabando essa etapa aí do Espaço Paranazul, que eu vou finalizar. Toda aquela parte que tá inacabada, eu vou deixar, ó, tudo pintadinho, tudo pronto. Eu vou atrás de comprar autoterreno, cara. Vou atrás de comprar autoterreno. Esse pedaço aqui tem carro demais, moço. Tem carro anel colecionável. Escortes R3, eu vi os três. Branco, vermelho e amarelo. O esportivinho, né? Que eu tinha solar, aerofólio, filé. Golf do antigo, eu vi. Opala. Moto, então. Vamos encher. Vamos fazer igual o Badolato. Vamos encher. Vamos encher. Aí a gente vai ir reformando com o tempo, né? Mas vai dar lá no nosso terreno. Pá, guardadinho. Isso aí. Fica ligado, rapaziada. O Espaço Paranazul está engrenando, hein? Acompanhe a brutalidade, rapaz. É aos trancos e barrancos que a gente consegue as coisas. E vamos conseguir, hein? Acelera. Vamos para cima, irmã. Acelera. Acelera. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. E esse é mais bruto que o O-125, né? Vamos pôr ela no chão. Vamos descer a bruta. Essa tem até placa, ó. Santo Antônio do Leverger. Ó, lanterninha novinha. Vamos ver. Vamos ver o negócio aqui. O botão não tá travado, não. Aí, ele. Aí, outra. Outra. Peguei outra. Tá com duas agora? Agora tem duas. Mas essa aqui tá mais completa. No dia que eu trouxe ela, você apareceu também, né? Aí, ele apareceu de novo aqui. É isso aí, rapaziada. Vamos finalizar aqui. Esse é o pedreiro que vai mexer aí pra mim, tá? Tô muito feliz. Vamos finalizar tudo, rapaz. Vai deixar tudo filé, tá? Vamos terminar. Vamos fazer o acabamento de tudo. Aí, depois que a gente trabalhar mais, fazer mais dinheiro, eu continuo pro fundo, tá? Jogar brita aqui, tudinho. Com a filé. Pintar. Vai fazer todo o acabamento. Fechou? Acelera. Então, que vamos, rapaziada. E, pra comemorar, né? A volta das obras do Espaço ao Pará nas Ruas. Peguei mais uma. XLX 250R. Tá? Essa aqui é completaça. Tem tudo. Vamos botar a bichona pra funcionar, hein? Vamos lá. Pintar o motor. Fazer tudo o grafismo dela original. Arrancar esse trem aqui, ó. Cortar ele e deixar originalzinho. Igual de fábrica. Beleza? Vamos guardar, brutona. É, rapaziada. A da frota, ó. Do XLX, ó. Uma. Duas. É, mas essa aqui tá acabadinha, hein? Aqui foi negócio, rapaz, ó. Cilindro tava aí, ó. Faz hora. Aqui o negócio foi bom, hein? Né, bruta? Foi bom ou não foi? Então, bora aqui. Mano, o pedreiro começa. Vamos lá, espaço para lá nas ruas. Eu quero te ver lindo, assim, ó. Top. Tudo pintadinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.